Eu sigo focando no piso, no neck, se mexe comigo, tô válido, válido Os fuck batom já brilhando o meu gruso, essa beat melhou, ela quer levar Eu tô relaxado, de coda e na bebe, cê nunca viu isso, cê não tem moral Eu sigo focando no piso, no neck, mexe comigo, tô válido, válido Os fuck batom já brilhando o meu gruso, essa beat melhou, ela quer levar Eu tô relaxado, de coda e na bebe, cê nunca viu isso, cê não tem moral Eu sigo focando no piso, no neck, mexe comigo, tô válido, válido Esses caras só falam, só falam e não faz, eu não tenho tempo pra isso, mérido Eu mano, eu tampo o tempo pra caralho, e você não fica nem cima da média Tô fazendo hit, cê sabe, eu tô ruim, não toca, não toca, se não é da merda Cê quis me imitar, quando viu meu design, só tenho dó, no neck, eu vou arrecer Eu sigo focando no piso, no neck, se mexe comigo, tô válido, válido Os fuck batom já brilhando o meu gruso, essa beat melhou, ela quer levar Eu tô relaxado, de coda e na bebe, cê nunca viu isso, cê não tem moral Tocado no quarto, morou no estúdio, num dude bonito, eu tô sensacional Cê escala no bloco, com as mina, com as B, paga de trap, não sabe mentir Chapada no hype, já misturei em, ZZK4 com Prometasin Os mano da ideia no Instagram, desculpa te dizer, mas eu não sou groupie Rockstar, não sei lá, motilo e cru, essas mina é feia, mas cê calma a pussis I'm the exorcist, I'm so weird, in this thing like itachi I get my own money, don't need no pop, come try my shit, I get my blocky, blocky Eu sigo focando no piso, no office, mexe com nós, tu vai levar pau Só que bateu, já brilhou na minha tia, se essa beat melhou, ela quer levar pau Tô relaxada, de coda e na bebe, cê nunca viu isso, cê não tem moral Trocada no quarto, moro no estúdio, lindade bonita, eu tô sensacional The Huss, Street Nights, Bitch